Hoje eu estou aqui na roça, acompanhando o trabalho do Pio e do Vavá, com duas tobatas, na verdade esses são um Yama, uma TC11 e uma TC14, e quem vai falar dela para nós é ele aqui ó, o Vavá, que um tratorzinho desse ajuda muito da roça, isso vocês não tenham dúvida, mas e aí, qual é o mais forte, qual é o melhor para trabalhar, bora para uma corridinha aí nos dois, vai lá! Vavá! A diferença deu para ver no olho, hein? É, mas a diferença ali é dependente do motor, porque tem a TC11, aí é uma TC11 e eu tenho a TC14, só que tem gente que pensa que é tudo e ama, pensa que não dá diferença, mas a diferença sim é o motor, é o mesmo que eu tenho com o motor de carro, tanto com o motor 1000 como o 2.0, entendeu? A diferença é grande, é como a TC11 e a TC14, a TC11, se você soltar ela igual com a TC14, a diferença, o negócio de 25 metros, ela dá diferença de 7 metros para frente, olha aí, a rapidez, e qual marcha que o senhor trabalhou hoje? Eu trabalhei, eu trabalhei com 4 marchas, a enxadinha eu trabalhei na segunda e na terceira para cortar a terra, e para levantar a terra eu trabalhei na segunda do motor e segunda de enxadinha, aí vai a diferença porque bota deve estar mais força, entendeu? É, para arriscar, né, Vavá? Para arriscar, para levantar os canteiros. Tá certo, tamo junto pessoal, hoje eu vim visitar aqui a horta do Vavá, e o Vavá tem uma novidade agora, ele está com um canalzinho no YouTube, que se chama Vavá da Roça, está ele, o Fabrício, o filho dele, e a filha dele também que toma conta um pouquinho das coisas burocráticas, digamos assim, né, Vavá? Exatamente. É postar os vídeos e tudo, então, no link na nossa descrição, eu vou deixar passando aqui também, arroba Vavá da Roça, canal do YouTube do Vavá, não sabe só de flugecida e herbicida não, manja também de pobata, né, Vavá? Eu manjo pobo, eu aprendi através da precisão, entendeu? Certo. Através da precisão, se você vê uma pessoa fazendo uma coisa, se você vê que ficou bem feito, é você tentar fazer, copiar aquela pessoa. O pessoal fala, velho, não é inveja, porque ninguém é seu aprendiz, você tem de olhar a pessoa, fazer para você fazer. Se você nunca pode estar dependendo só dos outros direitos, eu tenho de tentar fazer o melhor para você. Tá certo. E, ó, tem mais um trecho da nossa entrevista com o Vavá aqui, falando sobre investimento na roça. Bora lá. Olha, eu explico a muita gente que trabalha, mas não fez muito assim. A Yama, quando ela começa a trabalhar, para trabalhar de peça, escorreu o fim, fim, fim. O meu defeito é a Yama. Olha o barulhinho, meu defeito é a Yama. É que a terra está muito pesada, está úmida, está molhada. Ela fica muito pesada a gente, aqueles barulhinhos, entendeu? Aí o problema é que o mundo não mexeu muito nisso. Essa é a coisa que faz ter revoluído. A coisa que o cara aprendeu aqui mesmo, Vavá, na roda? Aprendeu aqui mesmo, aqui é na raça. E aí você está me falando. Eu tenho certeza que o outro, de experiência, fala para mim. É que eu vou armazenando a cabeça, e depois eu estou nas peças, vai dar tudo certo. Boa. E para parar com o barulhinho, você falou que usa... Viva velha, volta para as correias, para as que está atacando, eu pego a motela, e volta para a correia assim, com a Yama ligada, para amaciar as correias. Olha. Para parar o barulho. A dica... Porque está ressecada as correias. Toda correia do motor, como fica velho, fica ressecada. Não tem jeito. Isso aí é o meu corpo, botou outro carro, dentro de toda uma coisa. Entendeu? Aí botou outro carro, sem jogar a correia, com o resultado, e nem o motorista é grana. Tem que pegar essa correia. Aí, olha. A dica do Vavá. E aí, olha. E aí, olha. E aí, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.